Promoção de aniversário, ao passar nos caixas, fiquem atentos os clientes, porque pode soar a campainha, pode soar a campainha e você pode ganhar nada mais, nada menos que esse automóvel Fiat, zero quilômetro, é, e não acaba por aí não, não acaba a promoção por aí não, tem também o Vale Compras, no valor de 3 mil reais. Não, mas eu preciso passar aqui que o meu neto fez xixi no carro e eu preciso levar essas fraldas, tá? É só uma coisa, passa só isso daqui, não tem problema, né? Não precisa encostar muito, que assim não atrapalha a moto, sim. Opa, opa, eu acho que é o ganhador, dá licença, por favor, dá licença, isso, peraí, eu ganhei um carro. Dá licença, parabéns. O senhor acabou de ganhar um automóvel zero quilômetro. Eu ganhei um carro, 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 me abraça, me abraça, por sorte você me deu, me abraça no carro, ganhei um carro, meu senhor, ganhou ou não ganhei um carro? Ganhou, passou, não. Não, me abraça aqui, homem. Eu tava na frente. Quem tá, não, quem tava na frente? Não, quem tava na frente? Ele tava na frente. Ele tava na frente. Então, eu não pedi licença, pedi licença, não, mas ele me deu a chance. Não, não interessa, velho. Não, esse rapaz tava na frente, ó. Esse rapaz tava na frente. Pave meu, pave meu. Quem que foi que passou no caixa? Eu, 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 o senhor ganhei um automóvel, um automóvel e também um automóvel e também um vale-compras, um valor de 3 mil reais. Que sorte a minha, ganhei, deu uma abraça aqui pra mim, ganhei um carro e um vale, ganhei. E aí, o outro é sorte. Espera, minha abraça, porque eu tô aqui no cidade, meu. Nossa, eu estou feliz. Mas a rapaz aqui tá lá na frente. Pera aí. Quem que foi o senhor? Olegre, por favor, ele só vai ficar tomando a frente do senhor. Ele não me pediu licença pra mim. É, ele vai tomar na frente. Ah, vai, vocês estão defendendo ele, porque quer pegar metade do carro. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Pera aí, ó. 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 Calma, calma, calma. Pera aí, pera aí. Você tá falando que eu vou roubar o carro do senhor? Pera aí, eu tô falando que você vai roubar. Ah, dá-lhe certo. Ah, meu, que estupidez. Não, não, não. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Que dá um abraço. Você me deu sorte. Que dá um abraço, não vou. Como é que é? Deixa a Flada aqui, a chave. Você vai me dar um abraço em homenagem à sorte que ele me deu. Eu senti no meu lugar. Não, não. O carro é meu. Vamos dar um abraço, obrigado. Eu ganhei. Que dá um abraço. Que dá um abraço. Não foi eu que ganhei? Não vai, não vai. O carro é meu. O cliente que passar pelos nossos caixas e soar, logicamente, a campainha vai ganhar um carro zero quilômetro. Ela tá esperando lá, viu? Ela tá esperando lá. O que é isso? O que é isso? Parabéns. Dá licença. Parabéns. O que foi? O senhor é sortudo, hein? O senhor é sortudo, hein? O senhor acabou... Soou a campainha, não soou? É, escutei. Escutou? Escutou? O senhor acabou de ganhar aquele carro zero quilômetro. Não me diga. E o senhor foi o milionésimo cliente a passar aqui nos nossos caixas. Só pera aí, meu. É verdade? Uma coisa tá errada. Porque eu deixei de passar em mim na frente, certo? Eu fui fazendo muita beleza pra ele. Então, esse carro teria por direito, teria que ser meu. Eu ganhei ou não ganhei? Ganhou um carro e também o vale-compras no valor de... O senhor me ajudou, meu. O senhor me ajudou, meu. O senhor me ajudou, meu. O senhor me ajudou, c******. Você ajudou pra minha gente ver em mim. O senhor não deixou eu passar? Eu deixei, mas a vez é minha, meu caramba. Mas eu ganhei ou não ganhei? Eu ganhei um carro. Ganhei um carro. O senhor me ajudou, ganhei um carro. Você ajudou. Você ajudou, c******, meu. O senhor me ajudou. Vai pra lá, o cara. O que é isso, meu? Dá uns parabéns pra mim. O que é isso? O que maravilha? Isso aí tá errado. Você não viu? Mas quem... Eu não tava vendo. Tava na divulgação. Tava na divulgação. Você não viu? Quem foi que passou no carro, senhor? É isso que eu quero saber. Eu, eu, eu. O senhor? Eu, o senhor daí. Ele pediu um pacote de fralda. Ele disse que não sei quem, tava lá no carro esperando, certo? Eu falei, só o pacote, só o pacote. Sim. A campainha suou pra ele. Mas eu estava na frente. Eu estava ali. Mas a campainha suou. Nossa, eu não cheguei aqui primeiro? Ah, larga o seu otário, cara. Eu tava aqui. Você pediu na minha frente. O que que é isso? Mas você deixou passar. Eu fui o primeiro, não tem culpa. Fui o primeiro. Eu tava aqui, ó. A empresa aqui. Você chegou, só o pacote, só o pacote. Mas eu não tive essa sorte? Eu tinha que apitar pra mim. Eu tava aqui, ó. Não quero nem saber. Mas se foi eu que ganhei? Não quero saber. E você também não vê nada aqui? São todos os caixas que estão com essa campainha. Esse cara faz compra sempre aqui? Não faz? Não, não. Eu ia passando aqui, meu neto fez esse lugar e tinha que comprar a plalda rápido. Que sorte! Eu que sou o cliente que levo. Ele não deixou passar? Eu deixei. Eu deixei. Mas por uma questão de justiça, esse cara teria que ser meu. Meu. Você entende? Meu. Eu estava aqui, ó. Mas peraí. O próximo cliente que estava aqui era eu. O senhor falou, eu sou... Eu pedi a vez pra você. Tudo bem. Eu vou fazer uma gentileza pra esse idiota aí. Então, peraí. Tudo bem. Pra não houver briga, eu tenho um fusquinha lá. O senhor fica com o meu meia-meia. Ah, o fusquinha, tá. Pô, mas peraí. O fio é muito... Não leva pra você. Isso por ser um urgente. Agora, Tailor...